O termo informação, ele está principalmente relacionado com essa ideia de correlações, correlação ao tipo de informação. Se você mede uma coisa sobre um sistema e se aprende alguma coisa sobre o outro, significa que um sistema carrega informação sobre o outro. Toda a teoria de comunicações é baseada na ideia de informação clássica, onde você manda informação via canais, como bits e assim por diante, você manda mensagens que vão ser codificadas e decodificadas e assim por diante. E essa é uma teoria que foi desenvolvida na década de 60 por Shannon e que é extremamente importante até hoje na área de comunicações. Agora, quando você vai para o mundo quântico, você abre a possibilidade de ter novos tipos de correlações, correlações quânticas, como por exemplo o amaranhamento. E essas correlações elas permitem novas tarefas de comunicações, por exemplo. Então você pode hoje em dia fazer a transmissão de mensagens criptográficas que são impossíveis de serem quebradas, porque você está usando efeitos quânticos, correlações quânticas e informação quântica. E a mesma coisa, a computação quântica, ela usa esse amaranhamento para fazer cálculos que o computador clássico não teria acesso, porque ele só tem acesso a esse tipo de informação clássica. Então, a ideia de informação quântica, ela é uma área que lida predominantemente com efeitos relacionados ao amaranhamento e colocados de uma forma da teoria de informação, ou seja, de como quantificar a informação, como medir a informação e assim por diante. A computação quântica, ela representa um novo estágio nesse nosso nível de controle sobre a natureza. Eu acho que a ciência, ela evolui aumentando o nível que a gente tem sobre a natureza, de controlar a natureza. Então, desde quando você pensava, por exemplo, no eletromagnetismo, o eletromagnetismo sempre existiu, você tinha raios vindo do céu, mas não significa que a gente tinha controle sobre eles. Então, o que mudou, por exemplo, com o desenvolvimento da teoria do eletromagnetismo e assim por diante? Mudou que a gente passou a ter controle sobre aquilo. E é absolutamente natural que sempre que a gente passa a ter controle sobre alguma coisa, novas aplicações surgem. E sempre foi assim e com certeza vai ser de novo. Então, o que a gente está vivendo agora é uma nova etapa de controle. Se você me perguntar assim, quais vão ser as principais aplicações e será que a computação quântica realmente vai explodir ou não? Eu não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é, algo vai sair disso, porque sempre sai. Sempre que você tem um novo nível de controle, algo sai disso. Dito isso, a computação quântica, existem fortes evidências que ela é capaz de resolver uma série de problemas que a gente nunca vai conseguir resolver em sistemas clássicos. Os sistemas quânticos, que são importantíssimos para uma série de aplicações já, eles têm um problema de complexidade que nunca vai ser resolvido nem com os melhores computadores clássicos. As propriedades, por exemplo, de uma molécula, que pode ser importantíssima na medicina, uma molécula que tenha a ver com algum fármaco, alguma coisa, as propriedades quânticas dessa molécula, para descrever essa molécula e para descrever as propriedades quânticas dela, requer um grau de complexidade que precisaria de computadores que podem muitas vezes ser maiores do que o número de partículas no universo. Ou seja, você tem problemas que a gente encontra em física quântica que nunca vão ser resolvidos, nunca, em computador clássico, por uma questão fundamental. Então, a gente pode talvez usar um computador quântico para resolver esse tipo de problema. E se isso for possível, você vai trazer uma série de benefícios em diversas áreas do conhecimento. Se você quiser saber mais sobre as linhas de atuação do professor Gabriel Landi, aqui embaixo na descrição você encontra um link para o currículo dele.